Meu querido, afinal de contas, será que aquele cara que é bonzinho, ele tem alguma chance com as digníssimas? Ai, amiga, sabe por que eu não tô afim? É que ele é muito bonzinho. Então é com ele que tu vai ficar, minha filha. A mulher tem que parar com essa história de que quer fortes emoções, de que quer adrenalina no amor. A não ser que você esteja numa fase mais do oba-oba, tipo, não quero nada com ninguém, não quero me apegar. E você faz o que você quiser da sua vida. Mas se você tá procurando um relacionamento sério, um namoro duradouro, ou até mesmo um homem da sua vida pra se casar, eu recomendo que você fique com um bonzinho, amiga. Porque eu sei que você aí tem um crush, ou já teve um crush, naquele cara que não vale o chão que pisa, mas ele te dá uma emoção, te dá um frio na barriga. Ele te deixa na dúvida se gosta de você ou não. Tem hora que parece que sim, de repente ele some. E essa dúvida, essa coisa que fica no ar, te deixa enxigada. Você fica, ah, vai se apaixonar por mim sim. Mas é claro que dá emoção, porque você vai ficar nervosa pra ir naquela festa, porque você nunca vai saber se você vai chegar lá e vocês vão ficar. Ou se ele vai só te cumprimentar, jogar uma cantadinha ou outra, e depois ficar com outra menina. Diz aí, como é que não dá frio na barriga? Aí fica sempre aquela ansiedade, né? Porque vocês ficam, aí ele comenta de vocês marcarem alguma coisa, e você fica, ah, será que ele vai me chamar pra sair? E aí o maior sinal que ele dá durante a semana é curtir aquele story que eu sei que você arquitetou pra ele. Ele vai lá e curte. Nem responder. A criatura responde. E isso já te dá uma esperança, não dá, amiga? Amiga, eu sei que o ser humano tem mania de gostar de um desafio, de tudo que não é fácil. Mas nesse caso não vale a pena. E vou te dizer uma coisa, geralmente quando você tá na dúvida se ele gosta ou não, é porque ele não gosta. Porque quando o homem gosta, ele deixa bem claro. Mas aí quando tem aquele cara que quer te ver todo final de semana, manda sempre uma mensagem. Sim, não tem adrenalina, ele é previsível. Você vai chegar na festa e é com você que ele vai querer ficar. Ele te dá toda a moral do mundo. Tá sempre disponível pra você. Aí o que você me fala? Ai, amiga, eu não tô muito afim dele porque ele é muito bonzinho. Me ajuda a te ajudar. Eu juro que eu já ouvi de amigas as seguintes frases. Ele podia gostar menos de mim e ele podia pisar um pouquinho mais em mim. Amiga, para com isso. Para com isso. A vida, ela já é muito cheia de emoções. E se não agora, uma hora ou outra você vai perceber que o amor de verdade, ele é seguro. Ele é tranquilo, ele é estável, ele é calmo. E é isso que o bonzinho vai te oferecer. Fica a dica, amiga. Meu querido, na boa, tô até enxugando as lágrimas aqui. Eu quase chorei de emoção com esse relato aí que a nossa digníssima deu aí, que na verdade reflete a realidade de muitas digníssimas, né? Que elas ou querem curtir a tal da fase do oba-oba e ficar com geral ou só vão dar oportunidade, só vão dar abertura para o Chad, né? Para aquele cara alto, bonito, shapeado, que geralmente vai ser um cara meio cafa. Enquanto isso, o bonzinho, que está sempre ali disposto, que está sempre mandando mensagem, que sempre chama ela para sair, ouve os problemas dela, inclusive fica ouvindo os problemas que ela tem com o cava, esse cara fica na friendzone. Aí beleza, né? Passam-se anos aí, depois de, sei lá, 10 anos, meu irmão, até que enfim, ela cansa de tomar na cabeça dos cafos, né? Dos caras destacados. E aí a digníssima resolve dar uma chance para o bonzinho. Mas que conveniente, né, rapaziada? Que coisa oportuna. Até porque, talvez esse cara bonzinho tenha se desenvolvido, de repente ele começou a investir nele, começou a se priorizar, entendeu? Entrou para uma academia, começou a fazer uma dieta maneira, ficou com um shape legal, está bem de carreira, está bem de grana, tem um carro legal, um apartamento já quitado. E aí ressurge aquela digníssima do passado. Já ali nos 30+, né, querendo dar uma chance para o bonzinho. Porque, vocês sabem, né, dos 18 aos 29, era só oba-oba, ou então só dava ideia para o Shed. E é por isso que eu falo para você, meu querido, não caia nessa armadilha. Não seja o prêmio de consolação de uma digníssima que um. Ficou aí dos 18 aos 30, eu estou sendo bem generoso aqui, né, na fase do oba-oba, ou dois, está cheio de probleminha na cabeça, meu querido, por causa dos Sheds. Principalmente, se você é um cara, brother, que não teve essa história de fase do oba-oba, que sempre priorizou estudo, sua carreira, ou seja, que sempre priorizou o seu desenvolvimento. Escolha uma digníssima que, assim como você, se valorizou. Não rodou no oba-oba, nem ficou aí esbagaçada pelo Shed. Para essas digníssimas aí do oba-oba e viúva de Shed, meu querido, você deixa ficar na pista. Sinto muito, minhas queridas, a pista está salgada. Dessas aí, você tem que esqueletar, meu querido. Curtiu esse vídeo, meu querido? Então deixa aquele like bonito aí e se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui.